Fala moleques e monecas, eu tô com um jogo de Dragon Ball Z aqui que é ótimo pra Android, bom pra passar o tempo, pra você fazer umas missões, combater, o mal, jogar averse, vamos lá, acompanha um pouquinho só, você vai ver, gráfico perfeito, você encontra na Per Store Grande luta, hein, grande luta, grande luta, grande luta, valeu Goku, é isso aí mano, bora Goku, Kamehameha, ih, não deu certo, não deu certo, não deu certo, vamos no Nook, vamos no Nook mesmo, vamos no Nook, é isso aí Goku, vai pegar os poder aqui Esquivou o desgraçado